E faltam poucos dias para o início de mais uma exposição agropecuária de Araguaína, uma das maiores festas agropecuárias da região norte do Tocantins. E o pontapé inicial já foi dado na tarde desta segunda-feira, uma carreata percorreu as principais ruas de Araguaína. A gente conversa com o vice-presidente do Sindicato Rural de Araguaína, William Barbosa, vice-presidente. Então o pontapé inicial já começou a ser dado para movimentar a cidade. Isso. Essa carreata é só para chamar a população, para começar a interagir com o sindicato. Sabemos que a exposição começa dia 8, vai até o dia 18 de junho e a cavalgada no dia 11. O pontapé é chamar a população para vir assistir a cavalgada. Quem ainda não tiver inscrição da cavalgada, possa vir fazer suas inscrições no Sindicato Rural e que possa toda a população prestigiar a maior cavalgada do mundo. Agora, vice-presidente, como é que está a expectativa do sindicato para mais um ano de festa? A expectativa é a melhor possível. Sabemos que o nosso país vive um momento de crise, mas o agronegócio é o setor que ainda sustenta a economia do nosso Brasil. E por isso nós estamos muito confiantes, sabemos que é difícil, porque o país vive um momento complicado, mas o agronegócio mais uma vez vai se superar e temos certeza que a Expoar vai ser um sucesso. E aí a gente vê que esse ano também, apesar de toda essa situação, foi montada toda uma programação de shows, de rodeios, justamente para atrair o público. Com certeza. A programação, a meu ponto de vista, é a melhor programação dentro da nossa diretoria, dos nossos anos passados. Grandes shows, shows de renome nacional e vai ser muito bom. E aí aproveitando também para comemorar, junto com a exposição, o Jubileu de Ouro do Sindicato. Isso, 50 anos do Sindicato Rural de Araguaína, a 49ª Espoara e vamos fechar também com chave de ouro.